Oi, meu nome é João e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Bloxfruits aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito no canal, deixa aquele like, se inscreve aí e compartilha esse vídeo pra um amigo. Demorou, mano? Eu vou tentar voltar a postar dois vídeos aqui no canal, então quero muito a ajuda de vocês, tá ligado? E bom, eu já tô começando aqui como um incrível Isaac, correndo mais do que nunca, porque hoje o negócio é o seguinte, tá? Deixa eu ir pro... Pera, aonde que é? Ah, Mansão Tartaruga, tá? Estamos aqui na frente agora. Bom, basicamente hoje eu tô aqui pra dar alguns conselhos, algumas dicas pra você que é um garoto sagaz, pra você que tá aí muito preocupado com a próxima atualização do Bloxfruits. Pra quem não sabe, a próxima atualização do Bloxfruits basicamente vai transformar esse jogo num Bloxfruits 2.0. Então isso, querendo ou não, vai fazer com que o Bloxfruits suba um patamar. E, querendo ou não, a gente ainda não sabe exatamente como que vai funcionar essa atualização. A gente só sabe que ela vai vir e que ela vai mudar muita coisa. Eles tão querendo basicamente mudar a dinâmica do jogo, aonde eles tão querendo deixar o jogo mais RPG possível. Isso quer dizer que, basicamente, muita coisa pode mudar. Se você não sabe o que é um RPG, é... 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 nem eu sei a sigla. Roleplay Game, tradução livre dos jogos de interpretações de papéis. Ou seja, um RPG é um jogo em que as pessoas interpretam seus personagens e criam narrativas que giram em torno de um enredo. Eu acho que, né, o jeito mais fácil de dizer isso é que, basicamente, você vai ter que upar, você vai ter que seguir uma historinha, você vai ter que seguir ali, tipo, o próprio roleplay game, né, que nem eles chamam. Cara, eu não sabia que RPG significava isso não, mano. Pra mim, tudo que significa RPG significa você upar, né, talvez meus conceitos aí estão um pouco errados. Mas, basicamente, muita coisa vai mudar, inclusive o Hip Intra tá praticamente todo dia no Twitter. Ah, o que vocês acham que eu devo fazer nisso? Ah, o que vocês acham que eu devo fazer? Ah, então ele tá desse jeito, tá? Acho que o bicho ficou meio maluco. E sabendo que vai atualizar, a gente não sabe exatamente como que vão funcionar as coisas. A gente sabe que o Blocks Fruits vai atualizar, mas quando? Ainda é uma incógnita. Então, enquanto ainda isso não acontece, eu vou te ensinar alguns macetes que, basicamente, pode fazer você ter muito sucesso na próxima update, tá certo? Então, o negócio é o seguinte, mano, primeiramente, você já comece a, simplesmente, tentar pegar o máximo de frutas possíveis, tá? A gente sabe que algumas frutas, elas já estão confirmadas que elas vão ter alguns remakes, algumas coisas. Como, por exemplo... eita... A gente já sabe aqui que, basicamente, a gente vai ter a... cadê, 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 cadê? aqui, a gente vai ter o rework aí, né, da Domínio, que é a fruta do Lau, e muito provavelmente a gente também vai ter um rework da Dragon, então a gente sabe que essas frutas elas vão mudar, isso automaticamente já te diz uma coisa muito importante, que basicamente você precisa ter essas frutas caso você queira testar elas no próximo update, e muito provavelmente elas vão se tornar muito forte, se você tiver a oportunidade agora de, por exemplo, pegar aqui ó, a Domínio, a Domínio eu sou meio maluco e eu peguei ela pra 600 de maestria mas pelo menos pegar 350 de maestria que é o máximo dela, isso já vai te dar uma vantagem muito grande, porque na próxima update você já vai tá ela com todas as habilidades masterizadas, e você vai poder extrair todo o poder que tem dentro da sua fruta Domínio, a gente sabe também que tem outras frutas, né, que provavelmente vai, né, vão, irão, mudar né, e a gente não sabe exatamente como e quais, né, inclusive eu quero comprar algumas outras frutas só que meu Robux assim, pede um pouco, né porque, né, comprar todos os Robux assim não dá não, eu tô guardando pra próxima fruta que vai vir, então eu não sei, tô um pouco receoso de gastar os meus Robux, eu não vou fazer isso por enquanto, né, acho que, né mas se você tiver grana aí e quiser comprar todas as frutas, cara, compre todas as frutas eu tenho certeza que você não vai se arrepender pra mim faltam algumas, quem sabe no futuro aí que nem eu disse, a gente não compra todas mas, por enquanto, né, a gente dá uma seguradinha aí, então eu já lhe aconselho a tentar ter todas as frutas, né eu atualmente, eu acho que eu tenho todas, se eu não estou enganado mas eu tenho pelo menos uma de cada aqui no meu inventário então, pelo menos, isso já me deixa muito seguro pra próxima update outra coisa também, só a questão das espadas, né todo mundo sabe que muitas espadas a gente basicamente consegue elas comprando tá, isso é uma coisa que me deixa feliz e triste ao mesmo tempo eu sou aquele tipo de pessoa que, cara, eu prefiro muito mais pegar um item de uma missão de um boss, alguma coisa que, tipo, seja mais difícil de conseguir do que simplesmente você juntar o dinheiro e comprar o item e geralmente os itens que você compra eles são bem mais fracos do que o que você pega com missão isso é um exemplo bem claro se a gente for mostrar todas as espadas a Cursed Dual Katana não é comprada a Lâmina Negra aí é uma exceção mas é que você compra com dinheiro, né aí a gente tem a Foice que também não é comprada a gente tem a True Triple ela é comprada mas ela tem uma missão pra você poder chegar lá enfim a gente já sabe que as quatro míticas basicamente não são peraí vocês entenderam, tá então, basicamente, tente comprar todas as espadas inclusive tem aí um vídeo aí no canal, né obviamente que quando atualizar as coisas mudarem eu vou ver se realmente tá tudo como era vou fazer mais um vídeo atualizado pra vocês pra poder chegar nesse consenso e, né, mostrar as coisas também pegue todos os estilos de luta se você ainda não pegou tem tudo aí no canal se vocês forem procurar tem tudo certinho, né como pegar o estilo de luta como, mano, tudo, tudo explicando sobre os estilos de luta porque, provavelmente, se as coisas mudarem como realmente as coisas estão se indicando, né porque a gente só tem a confirmação até agora da Dragon e da Domínio agora, de outras coisas a gente não tem tanta confirmação assim até porque eles já falaram que eles basicamente vão mudar o sistema de você upar até os 600 de maestria se você não sabe, mas tudo que você tem ou espada ou fruta ou estilo de luta eles têm até os 600 de maestria eu, por exemplo, peguei 600 de maestria em todos os estilos de luta e eles falaram que vão mudar essa dinâmica aonde pode ser que fique mais fácil ou mais difícil eles disseram que vai ficar mais fácil e mais divertido porque, basicamente, você pegar 600 de maestria é muito chato você só precisa ficar derrotando finalizando o boss ou o NPC sempre com a fruta, espada enfim, o que você quiser upar a sua maestria ali então, vamos ver como é que vai acontecer isso daí eu acredito que talvez mudem então, não, eu acredito não vão mudar então, assim não precisa se preocupar tanto com a maestria mas, pelo menos, pega aí seu estilo de luta pega sua espada pega tudo que você consegue pegar agora que você acredita que seja fácil e as coisas que você acha que sejam difíceis deixa pra último, né porque, uma ou vai piorar e vai ficar mais difícil ou vai ficar mais de boa eu acho que não vai mudar tantas coisas mas, é melhor prevenir do que remediar a gente não sabe exatamente o que eles vão mudar e, pera ainda tem o vai oxi ah, tá aqui, mas não, né não, tá, tá, tá tudo esgotado não, a gente, a gente vê que realmente eles estão se preocupando muito com o Bloxfoot porque eles ainda deixaram o NPC bom, muito provavelmente pelo fato de eles terem deixado essa update aí ela tá mais perto de acontecer do que nunca e tem até muitas pessoas aqui que vem me perguntando sobre esse update se eu tô ansioso e, de fato, mano eu tô bem ansioso pra saber o que realmente vai acontecer com essa update até porque ela vai ser uma update bem grande e, assim, isso também me preocupa um pouco porque a gente sabe do histórico do Bloxfruits sabe que, tipo assim eu acredito que eles já estão mexendo nessa update há muito tempo eles estão também indo atrás de pessoas que manjam de fazer as coisas que mexem com programação que trabalham com isso pra estar trabalhando dentro do Bloxfruits eu sei que eles já estão trabalhando nessa update já faz um tempo mas as outras updates mano, a gente sabe que deu muito problema tanto de despertar a raça inclusive, mano eu preciso despertar a raça inclusive eu vou até fazer porque, né a gente sabe que o despertar das raças aparentemente ficou mais fácil, né não sei ainda exatamente como tá isso daí mas eu ainda preciso despertar as minhas raças porque, cara eu não despertei todas a única que eu tenho despertada é a uma então ainda falta um chão aí pra gente percorrer mas é assim se eu tenho um conselho pra dar pra vocês agora é focar nas frutas que é o mais importante porque, basicamente as frutas muitas podem mudar né eu, de fato eu queria poder comprar todas porque todo mundo sabe por exemplo a Love cara, a Love ela era uma fruta que eu acho que ela ficava antes da borracha aqui e agora, tipo uma fruta que basicamente deveria estar custando seus 1150 ou eu acho que era 1150 que ela tava custando agora tá, tipo custando 1700 aumentou o custo do Robux, né, mano infelizmente mas que ela ficou bem mais legal ela ficou e isso provavelmente pode acontecer com mais as outras frutas, né a gente já tem a confirmação de uma nova fruta que vai sair que dizem que ela vai ser insana então eu realmente preciso economizar os meus Robux porque se ela for insana e competir diretamente com a Dragon e com não, pera ela compete com a Dog e com a Leopard se isso realmente for acontecer meus amigos né, a gente já pode mostrar aqui nem fazer tanto suspense mas a gente já sabe aí, ó vou colocar lá já vai ela custar mais de 3000 Robux então já é uma tristeza pra gente então, mano pelo menos farm aí uma boa quantidade de frutas ah, inclusive já começa a adicionar uns amigos aí já começa a se preparar porque a gente sabe que o sistema de Creel também vai mudar vai ficar muito mais interativo então eu tô mega ansioso principalmente por causa das Creels pra gente poder fazer uma guerra, mano imagina começar uma guerra aí é... nossa vai ser um negócio muito louco eu tenho várias ideias aqui dentro da caixola a gente realmente tem que, né ir se preparando já eu vou me preparar vou começar a fazer tudo isso com vocês então, já vem comigo porque tem muita coisa que a gente precisa fazer até a update a update